O que tem é você, eu não escolhava Por nós teremos nada legal O que tem é rola, eu não escolhava Por nós teremos nada legal O que tem é rola, eu não escolhava Só é a mesma que eu não escolhava O que tem é rola, eu não escolhava Olha o chacoalhado O que tem é rola, eu não escolhava O que tem é rola, eu não escolhava O que tem é rola, eu não escolhava